Olá meus amores, o vídeo de hoje foi totalmente gravado pela Julia, minha filha tem 5 anos Ela pegou meu celular e saiu gravando a casa de praia Então eu achei bem engraçado quando eu assisti e resolvi postar aqui pra vocês verem o que é que essa criança apronta Em algumas partes que ela fala, eu traduzi, botei uma pequena tradução Porque ela tá aprendendo a falar português, talvez você não entenda completamente Mas tá muito engraçado o vídeo, assistam pra ver Olá pessoal, eu sou a Julia do canal Julia e hoje eu vou te mostrar Hoje estou descalça porque hoje vamos ir pro prato e te vou mostrar com as coisas que a minha mãe e meu pai comprei Se você quer ver, então vem comigo Então gente, agora eu te vou mostrar com as coisas Aqui eu vou mostrar o poço Que a mãe que aqui já tem, né, porque essa daqui era a casa de outra pessoa que agora o pai eu comprei E esse daqui é minha casa que eu comprei E agora eu vou mostrar pra parte de dentro Agora aqui tem um tabulhinho que eu vou mostrar com as coisas que eu vou mostrar com as coisas que eu fiz E aqui, olha o que fez a mãe E o pai, ele comprou um tabulhinho azul Uma mesa azul E três cadeiras pra sentar Aqui tem a cadeira verde Olha que linda Aqui tem a cadeira Aqui tem a cadeira laranja Aqui a cadeira vermelha E aqui aquela Como se diz? Amarela Aqui, como você está vendo O pai me comprou Esse daqui Me comprei Essa tá linda daqui Que eu disse que é da Frozen Mas é Mas ele comprei essa daqui Que ele chama Frozen Só que é marrom E aqui Tem esse pedido aqui Que já é muito Quebrado E aqui tem que mostrar essa coisa nova Que eu comprei com a minha mãe E o meu pai Ó Esse daqui pode fazer assim Sobe e sobra E tira tudo de torno pra Tirar até essa Mas esse É uma espécie de arta leão Ó Viu? Aqui tem a corda Pra ela ter leão Vamos mostrar outra coisa Aqui tem um prato Com a flor É! Só gravando no vídeo, é! Se não, eu não consigo gravar Então, ela é a minha amiga Descubre e senta pra vocês Ragazze, dite ao vídeo como vocês chamamais Dite ao vídeo como vocês chamamais Dite ao vídeo como vocês chamamais Se não não vocês conhecem Porque eles não conhecem Porque eles não conhecem Eles não conhecem Fatemi mostrar como vocês chamamais Eu, Ana E eu, Beatriz Que cê? Tu como te chamamais? Helena, que você? Tu? Valeria Tu? Sasha, eh? Vabbé, dai, andiamo, Sasha Volete entrare? Entrate pure Ditele a vestir I genitori Se potete entrare Se potete entrare Que... É um... Peró de de... De de... A genitori Se não se preocupa Não Aqui tem a planta Aqui A fontanela Que vai diventar uma piscina Ele tem uma lumaquinha Ó Deixa eu ver se eu Deixa eu descurar É por ali E aqui tem toda a fontanela Aqui tem Aqui Tem terra, terra Com esse daqui E agora vou mostrar Essa é a panquina que já tem Que o pai que tem A minha bicicleta do ano Escolso quando eu era pequenininha Agora tem essa daqui Pra mais coisa Aqui tem outra mesa De verdade E aqui a cadeira branca Aqui tem as flores Aqui E não tem pra nada O copo e a toalha Aqui tem essa pistola Que eu chequeio sempre E aqui tem coisa mais Periculosa de vetro Aqui tem uma cadeira Que era da minha vovó Aqui tem a minha cadeira nova Que comprei E aqui tem um pó de plantinha Aqui mais plantinha Aqui mais, mais Olha quanta plantinha Que tem, ó Um saco E agora vamos mostrar Dentro da casa Só fazendo um vídeo Olha Aqui tem a televisão Até mostrando, ó Aqui tem a coisa Que mãe Preparei Pra a minha festa Olha aqui Aqui tem só Essas duas Mas também Essas daqui A minha festa O tema da minha festa Será Ariel Vamos mostrar A minha cama Agora Desculpa Porque eu tenho Uma tosse Olha Aqui tem a coisa Pra minha festa De Ariel Olha que linda A coquinha É com que Aqui ela fez crana Ali Ali é com que Aqui É duas telas marinas E aqui É Uma parte da sereia Que ela está fazendo Então Olha Aqui Tem A minha coberta De Dory E aqui É toda a minha cama Agora Agora vamos Pra o banheiro Olha que eu comprei A minha mãe Pra minha festa Quando tem que Lavar a mão Será esse daqui Então Acho Gaman Que não serve Pra nada Aqui Como sempre Tem esse daqui Aqui Aqui E aqui Tem uma coisa Aqui Agora Vamos Pra cama De minha mãe E a pai Aqui É o espelho Então Deixa eu mostrar Eu E aqui Tem essa coisa Que a mãe Dentro Vai Botar A moneda De ouro E se abre E se come Chocolate 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 E olha Que lindo Que ela fez De coroa Olha Aqui dentro Que tem Vamos Tentar De abrir Sem que ela Sente Olha Que linda Jória Vamos Ver Olha Aqui tem Ouro Hoje Aqui tem Minha foto Da pequenininha Olha Que lindinha Aqui tem Uma pessoa Que não sei O que é E aqui É Hein É Deita Gravar No vídeo Aqui A sua Bossa Aqui E acabou O vídeo Se você Se você gostou Desse vídeo Se inscreve No canal Deixa O seu like O seu like O seu joinha E Então Tchau 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 Beijinho